Música Cremozinho Tu vai analisar um shape ao vivo agora Aí tu me fode né pô Não, do menino ali que tem 17 anos pra eu dar uma oportunidade pros atletas aí né Ah Saca aí pai, a camisa Saca aí pai, a camisa É igual eu fiz com o Gnomo, pai Calma Quantos anos? Meu Deus do céu, dois reais aqui Cadê? Isso tá fumo cheio de ferro 17 anos, mano Fez 18 quando? O cara tem 18 anos 18 anos ele tem, né Eu tenho 21 É uma diferença, tem É porque eu sou mais cego, sabe O shape dele, pai, como é que tá? Tá decente É isso que a gente tá procurando, pai Tô procurando atletas assim, nunca competiu porra nenhuma Não Só cair a máscara pra ver Ela é decentezinha ali de roxo, né? Dá pra fazer um missizique da vida aí, né? Tu sonha em competir, pai? Não, mas sei lá, né? Mas tu treina, pai? Treino, treino, faço academia Estudo também Genética, pai Faço academia Genética, ele é boa Mas deixa não, pode deixar não Meu irmão tá lá dentro Minha mãe tá ali agora Cadê seu irmão? Minha mãe é ali Chama ela ali Vem aqui O que que ele come? Tá comendo certinho? Ele só come frango Arroz, feijão Você vai deixar eu fazer um projeto com ele? Não Você vai dar bomba pra ele? Eu não quero Não, não é assim não Não, não, não E aí, pai? O projetinho não vai? Não sei Nada de projetinho E aí, pai? Ah, eu não sei, mano Minha mãe falou Ah, minha mãe falou Tem falado Mas o moleque tem potencial aí O primeiro atleta que a gente vai patrocinar Patrocina o outro Não Esse aqui é o meu namorado também E aí, tá bem? Vai deixar ele ir na mansão maromba treinar? Deixa Porra aí Ela pode analisar o shape dele? Olha, eu quero que a cordeira da mansão maromba Se eu fosse você, a vitada deixou ele ir Aí não, aí não Aí lascou, hein, pai Não, não pode, não pode Só dela, só, só dela Não, não tô falando não Analisar o shape Avaliar o shape Não é, Bartolomeu? Depende como é essa avaliação Com o olho Caraca, pai Colocamos você no... Colocou uma série justa A mãe e a namorada, pai A cara do namorado Lascou Chama o irmão mais velho lá Pra resolver a treta, pai Vamos lá E aí, pai? Sua mãe baçou, viado Baçou? Baçou, e aí? E aí? Vai liberar? A mãe e a mulher embaçou Projetinho, e aí? Você se aumenta? Sou Sério, eu? Caraca Aí A mãe é mais, viu? O que que é a mãe é o quê? É o quê? Como sou? Como sou? E aí, pai? Baita potencial, e aí? E aí? Não, deixa comigo Já passou o contato? Já passei, vai ser o meio campo, aí Com paz Com paz Caraca, ela tá brava, pai Leva ela também, pai Não, vou levar ela Eu sou marinha, você consegue Essas coisas Fechou? Eu quero ir na vaga Caraca, deu ruim, mano Caraca, deu ruim, mano Não vou ferir O que foi? Deixa eu procurar no canudo Você vai ter um shape pra avaliar lá na praia, pai Dela aqui, ó O senhor já avaliei O senhor já avaliei Com, sem roupa Tô brincando E ela, pai? Tá shapeada? E aí, pai? Tá shapeada Fala pro Suério A mulher do Suério tá no caixa Ani, fala pro Suério avaliar o shape das meninas Cadê? Ali, ó Cadê? Pegou o Júlio Vieira? E aí, pai? Tem uma proposta que eu tenho Uma proposta aí Vamos analisar o O que é a senatinha aí? Cadê sua mulher? Cadê sua mulher? A mulher do... Tá boa, aí tá... Por isso que ele... Tá de boa E o shape, o pai delas? Sim Show 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 É o Júlio Vieira, é igual 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 Eu embovei a viagem toda Falando da ruiva, Tóquio Tô apaixonado, cara Apaixonado, hein Me agradeceu que eu trouxe ele Tá me agradecendo a viagem toda Porque eu trouxe o tu, pô Olha Eu peguei um litro de uísque Bibi Apaixonado, doido E tô feliz, né Tá feliz, pô? Tô, vai Você me deixou de trazer Vê a ruiva, pô É ela, o sucesso É ela É a molecada de grão E aí, parei Tamo junto, pai É nóis, mãe, nóis Olha lá Você que é Tamo junto É nóis, pai Qual foi? Só quero a ruiva Vê a ruiva, só Só vi? Caramba, eu acho que nem sabe Pésar ruiva, né Pode vir rair, você gruda Bicho da ferida toda Tô nem aí Olha aí, olha aí O menino do povo Aqui é assim, aqui é assim Vai agora, pô E aí, pô Esquece 5, 4, 3 Quanto a gente tem pra abastecer o carro aí Enche o cima do carro Chega o cima do carro, por favor E aí, olha Pega aí Tá perto E aí, pai E aí, que é a nossa suspensa, tá gordo Cheguei, meio alcoolizado Bem bebo Eu não cheguei muito bom Segura aqui, vai pegar o resto do leito Me fica apaixonado, hein Chegou o quê, pô? Eu tenho que dormir com ela hoje Ei Eu tenho que dormir com ela hoje, que é, tô gordo Oi? Eu tenho que dormir com ela hoje, hein Vai dormir com ela hoje? O meu já saiu hoje, bem cedo Irmão, os caras palaneixam, pô É, os caras já chegam com a câmera Os caras já chegam emocionados, pô Tá gravando aqui, pô Fica de boa Fica de boa, se chegar, pô Só faz o que o patrão mandar, pô Puta que pariu, pô O vídeo que já saiu hoje no meu canal E no seu, eu acordo com ela É, mesmo? Certeza Mas você vai fazer um... Me queimou com a menina lá, pô? Eu tava apaixonado Eu ia trazer um... Você me queimou com a menina lá A menina foi embora aí, tá vendo? Eu não Não, aqui não Não, 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 não Eu ia trazer uma menina A menina e a menina e a moça falou que a moça Amoroba é ruim Não, a menina falou, mandou o print, pô Processo é rapidinho, viu? Eu tenho um áudio dela aqui falando que a Yala Que mandou ela descer Eu pego a devocada dele Eu brincando de assistir ele Eu tenho um áudio aqui Que mozinha, tá montando ela descer Que mozinha Que era a melhor Se ela manda o print pra você Ela fez o jogo Porque eu tenho aqui Ele mostra Como ele mandou o print Não, vai negar sua porra não Não tá agora não, vai Terminou feito, pô Vá subir, pô Não é o barulho aqui, pô Toma, Lopesto Quem paga a multa sou eu Toma, Lopesto Bora, pô Bora Vamos lá ver, pô Vamos lá Lúcio, vamos embora Olha a aglomeração aí, pô Tira a mão, pô Desculpa É de menor, macho Tô cansado Vai dar um beijo Vai dar um beijo Isso aí, vamos ver Vai ter que dar de língua então, pô É de língua mesmo Vamos lá, se você não chegar De dando um beijo Pai, vai ter que dar um beijo Beijo, pai Eu te amo, peste Cadê ela, pai? Olha lá, quem tá ali Não, quero ver a mulher, pai Esquece Não, não, não Não é você não, pô Esquece Que gozinha Que gozinha Que gozinha Que gozinha Saudade do caralho Tô doido Tá, mas pai Eu vim vendo Eu comei todo Um saladeu Se não der 80 mil likes Esse vídeo 80 mil likes Pai, cadê ela? Agora Agora Tu vai ver Enquanto Eu gosto Vai Aí Eita Tudo bom? Não, antes disso O que você fez com aquele mozinho? Ele fez a viagem toda O cara veio de Fortaleza pra cá Só pra te ver, mano Sério? Sério Duvido E você tá maquiada só pra esperar ele? Não Tá Maquiada Não Você veio ver essa mulher? Peraí O que você fez com esse menino? Tá apaixonada? Tá, mano Eu também tô Tá mesmo? Ei, pai Vamos ver Chega aí Dúmido do céu Saudade Saudade? Eu ouvi seus vídeos, tá? Com quem? Pedindo um beijo Avaliando o shape Eu tô grudando, vai Tu me bota as bocasas Hein, pai? Avaliu o pé dela, pai Ai, meu pé é tão feio Tá com saudade Que isso, pai? Ela correu, hein, pai? É Correu Porque eu tô brava com ele Por quê? Eu vi o que de mãe? Avaliou o shape Pediu o selinho Eu pedi o selinho de quem, Bucuio? Amor de Deus Como que? É, Rai Raiara Ah, de Raiara Minha amiga Das antigas Minha amiga Professora, né? A famosa professora tua Das antigas já Professora Sabia que ele me deixou um presente, Toguro? Tem presente Ei Tchau, Dani Você vai dormir aqui comigo É sério? Eu tô no céu também, hein? Tá bom Ele me deixou um presente Toguro, obrigado, hein Eu vi de ônibus, né? Sério, te juro, hein? Sério? Eu vi, eu vi o vídeo, não Saiu? Eu vi Talvez você tá no céu Meu Deus do céu, o que é isso? Toguro, diga Ei, agora vamos trollar Tá bom Vamos trollar o climazinho agora Você tá mal, um beijo? Por favor Vamos trollar o climazinho agora? Eita porra Esse daqui é todo por frente Vamos trollar o climazinho ali? Desce de mão dada com ela Tá, tá Tá bom Ele me deixou pra mim, no jeito Então desce de mão dada com ele Calma aí, já já nós conversa Você acha que ele tem que se ouvir de mim, gente? Ele tá muito atendido, né? Olha, conhece essa camisa, alguém? Não, vamos resolver nós Desce Espera que nós já voltamos Rui, vai não ficar com ciúme Nada Tá bom, cara? Tá bom, cara Tá bom, cara? Tá bom, cara? Tá bom, cara? Obrigado.